Tudo leva a crer que o Top 5 vai ser exclusivo de um grupo. Quando tudo leva a crer que o BBB24 vai ser um conto de fadas. E se agora for o momento mais surpreendente da temporada? Em que eu chego e anuncio o resultado que ninguém esperava. Já imaginou? Não vai ser dessa vez. Quem sai hoje é você, Buda.